Fala galera, olha eu aqui de volta, fiquei um bom tempo sem gravar pra vocês, estava um pouco corrido, mas voltei pra realizar uma promessa que eu tinha feito de gravar sobre o filme Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme do grande diretor Quentin Tarantino. Eu fiz um vídeo aqui, bem antigo no canal, falando sobre o elenco desse filme, então esse vídeo vai ficar aqui nos cards, pode assistir esse vídeo que está maravilhoso. E vamos falar agora sobre o nono filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Começando sobre o elenco que já tinha sido falado no outro vídeo. É um elenco super estimado, tem muitos grandes atores, como Michael Maddison, Kurt Russell, Dakota Fennig, Margot Robbie, Al Pacino, Clifton Collin Jr., Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, muita gente mesmo. Só que muitos delas só aparecem no filme pra dar um tchauzinho e ir embora, então o filme realmente não aproveita bem o elenco. O elenco se baseia mais em dois personagens, Rick Dalton, o ator interpretado por Leonardo DiCaprio, e Clif Buffy, um dublê interpretado por Brad Pitt. Esses aí são os personagens centrais e tudo acontece mediante esses personagens. A Margot Robbie fazendo a Sharon Tate, tem um pouco ali de aparecimento, o cara fazendo o Roman Polanski, só dá um tchauzinho também, parece pouquíssimo. A família Mason também, o Charlie Mason mesmo ele aparece uma vez só, então o filme realmente não está sendo super estimado por esses personagens. O negócio é o drama de um ator que tem problemas com o álcool, e esses problemas dele fazem com que ele acredite que não seja mais um bom ator, ele começa a perder a sua veia dramática, e ele vai tentando se superar pra se manter em alta. Mostra a disparidade também do dublê, que tudo é mais alto pro dublê, pro ator tudo é mais falso. O ator ele mora na sua grande mansão, enquanto o dublê mora em um trailer, o carro do ator é um puta carro, enquanto o dublê tem um carro velho. E o dublê se aproveita pra passear com o carro do patrão algumas vezes, e flertar com algumas meninas ali, que são as hippies, ali que moram num lugar ali com o Charlie Mason. Então sempre tem um clima de tensão, suspense e terror ali no filme, mas o Tarantino faz isso só pra aguçar sua criatividade, só pra você ficar pensando no que ele vai fazer, e ele geralmente nunca faz o que você pensa. O poder do Tarantino de surpreender tá muito evidente nesse filme, toda hora que você pensa que o Tarantino vai te fazer uma coisa, ele faz uma outra completamente diferente, então o Tarantino está num nível muito bom com esse poder que ele tem de surpreender. O elenco ele usou alguns personagens pra não fazer muita coisa, alguns grandes atores, mas tudo bem, o elenco não deixa de ser um baita elenco por conta disso. Leonardo DiCaprio provavelmente vai receber alguma indicação às grandes premiações, porque fez muito bem seu papel com maestria, ele tinha que muitas vezes fazer o papel do ator atuando e saindo do personagem várias vezes, ele consegue entrar e sair do personagem assim, como se fosse brincadeira de criança, ele faz as cenas muito bem feitas, então Leonardo DiCaprio mostra que tá num nível excelente. O filme não é um filme sobre assassinato, ele é um filme sobre a história de cinema dos anos 60, e uma homenagem exclusiva a Sharon Tate. Então se você tiver com uma expectativa muito grande de assistir um filme muito violento sobre os assassinos, baixe essa expectativa, pensa mais em assistir um filme sobre o cinema, vê como é gravado algumas cenas, vê o amor que o Tarantino tem pelo cinema, e você vai se deparar com cenas muito legais, como a Margot Robbie fazendo o papel da Sharon Tate, assistindo o próprio filme no cinema, essa cena é muito linda, ela vem da reação das pessoas que estão assistindo o filme, com a atuação dela, então isso é uma cena bem legal, é uma homenagem a Sharon Tate, entendeu? É um filme realmente com um final surpreendente, os 15 minutos finais vão surpreender, vai valer a pena ter esperado por eles ser um filme de 2 horas e 40, que pouca coisa acontece, esse final vai surpreender e vai valer muito a pena. Então assistam, porque é Tarantino, é preciso assistir, baixem a expectativa, curtem o filme sobre cinema, que é um filme que realmente eu achei muito interessante, e vejam essa grande homenagem à atriz Sharon Tate. Valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.